Olha, aqui não tem puxadinho nem da Assembleia e nem do Palácio da Cidade. Agora, quem esperasse que o presidente fosse ser empregado de luxo do Poder Executivo se enganou. Essa casa hoje é uma casa independente, mas respeitosa. Os poderes são independentes e são harmônicos entre si. Mas a gente tem o maior respeito pelo Poder Executivo. E eu acho que falar aqui que se quer fazer puxadinho nessa casa é desrespeitar esta casa e desrespeitar os vereadores. Cada vereador aqui tem a sua convicção e vota naquilo que ele acredita. O vereador Jeová Alencar é um deles, que não serei empregado de luxo de quem quer que seja. Agora, tenho as minhas convicções, luto por ela e falo abertamente.